Olá, boa tarde. Daqui a pouco nós vamos transmitir direto do Palácio do Planalto o anúncio da ampliação de recursos para o microcrédito do plano Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas já vamos conversar com o repórter Paulo LaSalve, que está no local da cerimônia e tem mais informações para a gente ao vivo. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Olha, Roberto, o evento começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, como você falou. E em setembro do ano passado, o programa Progredir foi lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo governo federal, tendo como uma de suas intenções permitir que beneficiários do programa Bolsa Família, que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais, começassem a construir uma porta de saída, ou seja, pudessem se qualificar para uma vaga no mercado de trabalho. Passado esse tempo, desde setembro do ano passado, estamos aqui de novo no Palácio do Planalto, onde o programa Progredir vai ser apresentado pelo presidente Michel Temer e o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Reutrame, vai ser feito um balanço desde então, de setembro do ano passado, e novas ações no contexto do programa. Ao meu lado está o secretário de Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Vinícius Botelho. Ele vai conversar um pouco com a gente antes do início aqui do evento e atualizar em relação ao programa Progredir. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui na TVNBR. O programa Progredir, quando ele foi lançado e ainda hoje, ele tem três dimensões, três grandes dimensões. Quais são essas? Qualificação, microempreendimentos. E intermediação de mão de obra. Tudo isso para permitir que essas pessoas que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais possam se qualificar e entrar no mercado de trabalho, ou seja, abandonar essa situação de pobreza, extrema pobreza. Essa é uma das ideias? Sim. A qualificação profissional, ela tem por objetivo justamente preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Então, por isso, nós criamos uma rede de parceiros do desenvolvimento social, que é um conjunto que hoje já tem mais de 200 empresas, associações comerciais, entidades representativas do setor privado, que nos ajudam a mapear quais são as necessidades de qualificação profissional para que nós possamos encontrar o maior número possível de empregos para as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, para as pessoas que estão no programa Bolsa Família. Ao mesmo tempo, nós estamos promovendo qualificação empreendedora, assistência técnica aos empreendedores, porque boa parte do nosso público tem pequenos negócios, boa parte do nosso público produz, produtos que vende, e a gente está, então, estudando uma série de alternativas para oferecer qualificação para essas pessoas e depois incluí-las no crédito, oferecendo, por exemplo, microcrédito, com educação financeira, com educação de como, por exemplo, fazer um preço, qual o melhor preço que você pode fazer para o seu negócio em relação àquilo que custa produzir o que você está produzindo, com as margens que você precisa colocar. Então, a gente está transmitindo todo esse conhecimento para as pessoas com o objetivo de elas poderem cada vez mais estar no setor privado. Inclusão produtiva, ela acontece no setor privado. Como ela acontece no setor privado, a gente precisa que o setor privado nos ajude, nos dê insumos para que a gente desenhe o programa de inclusão produtiva da forma mais efetiva possível, da forma mais orientada a resultados possível. E como que funciona para essas pessoas de baixa renda, primeiramente, fazer parte do Progredir e depois tentar acessar esse microcrédito produtivo junto com os bancos conveniados, são bancos públicos, né? Como é que funciona isso? Nós estamos criando, já está disponível no nosso portal, o portal do Progredir, uma ferramenta que as pessoas cadastradas no portal do Progredir podem acessar. Essa ferramenta vai perguntar algumas características básicas do negócio dessa pessoa. Características que são parecidas com as que eu mencionei agora há pouco. Quanto a pessoa tem de rendimento, quanto custa produzir o que ela está produzindo. São algumas características gerais do negócio. Com essas informações, a pessoa, se tem interesse, ela é perguntada explicitamente, se ela tem interesse, que os dados de contato dela estejam disponíveis para que os bancos entrem em contato com ela e possam ofertar crédito. Então, as pessoas já podem entrar no nosso site, já podem responder esse questionário. Tem uma barrinha no canto esquerdo que elas podem entrar e preencher esse questionário. preenchido esse questionário. Com as informações lá, nós encaminhamos os dados de contato para os bancos que são parceiros do desenvolvimento social, para os bancos que estão nessa rede de parceiros do desenvolvimento social. Então, essas pessoas são contatadas e podem tomar as suas operações de crédito. A nossa ideia é justamente oferecer um conjunto de serviços para essas pessoas. Esse também é o público prioritário para a educação financeira. Esse é o público prioritário para os outros cursos de empreendedorismo que a gente está oferecendo. Agora, é bom deixar claro que esse público beneficiário, possivelmente, potencialmente beneficiário, é um público de baixa renda? É o público do Cadastro Único, é o público do programa Bolsa Família. O microcrédito, ele é já uma operação de crédito muito direcionada para esse público de baixa renda. Geralmente, o crédito é mais concedido para as pessoas que têm maior renda. Mas, no caso do microcrédito, a maior parte dos recursos é destinada para o público do Bolsa Família, é destinada para o público do Cadastro Único. Para dar uma dimensão desses números, de todo o crédito que é concedido para pessoas inscritas no Cadastro Único, aproximadamente dois terços dele é concedido para pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família, que são os de menor renda dentro do Cadastro Único. A gente consegue, com esses números, ter uma ideia de como o microcrédito já é uma política direcionada às pessoas de mais baixa renda e, portanto, uma política mais voltada à emancipação dessas pessoas, à emancipação produtiva delas. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado a você, ao secretário. Voltamos daqui a pouco. E nós voltaremos daqui a pouquinho com mais informações sobre o Progredir e a transmissão ao vivo do anúncio da ampliação de recursos para o microcrédito do programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.